Opa, pô, pô, véi! Meet na área pra mais um vídeo e bão! Hoje eu tô aqui pra gravar mais um vídeo na nossa série de Primal Fee. E eu fiz algumas coisas em off que... é... são coisas... eu tinha evoluído um Pegasus pra Fallen, mas ele acabou morrendo pra um Parasauro Demônios. Então, eu acabei perdendo ele. Eu fui atrás de outra criatura, muito forte. E também tem algumas outras criaturas. Esse malinho aqui é bem rápido. Aqui, como vocês podem ver, ele é rápido e tal. Corre muito. E ele tem um dano até mais ou menos, eu achei. Eu gostei mais do Legendary Pegasus. Que tava Fallen. Porém, esse daqui também é muito forte. Primal Defense Unit. Apex Defense Unit. Ó, não vou tentar derrubar ele, não garanto nada. Mas dá pra tentar. Aqui, ó. Pronto, caiu. Tem muita HP como dá pra ver aqui, né? O bicho que era bem forte e ele ainda conseguiu derrubar. Mas o Legendary Pegasus dava 100k torpor por causa da coisa. Se dava muito mais dano, dava. Mas... Do mesmo jeito, ele dava muito mais dano. Aqui... Eita! Tá. 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 Como tem um bicho ali bom pra gente testar uma criatura. E a criatura que eu vou usar vai ser o Necrotic Dodô. Eu dou meio os dois Dodôs bolados também. Já que era a mesma aqui. Bom, cada um vai um aqui. Bom, independente do level. Eu tinha achado um level 3, mas na hora eu não tava com as quilos. Vamos botar uma bomba lá. Pra ver se ele chega no... Aqui... Vamos ver. Pronto, vai matar o Demonic. Ficar espamando bomba lá. Eu acho que não tem como ele sair lá. Pronto. Morreu. Esse Dodô aqui é simplesmente fantástico. Vamos ver quantos bilhões de HP tinha esse aqui. Parasauro. Bilhões não, milhões. Falei errado. Mas ok. De qualquer jeito é muito HP. E o bichinho ainda matou ele. E um ovinho demônio que vai mostrar. Eu vou mostrar as criaturas especiais que eu vim até agora. Bom, começando. Vamos jogar aqui o Necrotic Dodô. Que vocês já viram. O Malin. Que vocês também já viram. O Apex Rex não. O Lanquilossauro não. O Capitão Blackboulder. E o Buffon Dodô. São criaturas que eu dou em off. Podas já pincelas se precisarem. E pincelas se não precisarem. O Buffon é muito maior do que o Necrotic. Porém... Eu acho o Necrotic bem mais forte que o Buffon. Que o Buffon. Então eu vou mostrar as habilidades especiais de cada um. Começando aqui pelo Dodô Buffon. Ele bota ovos. Que explodem. Aqui. Explodem e tal. E ele dá um pouquinho também aqui. Com barulho de rápido. Ele desce. Não dando meio vacilo. E ele só tem essa habilidade aqui mesmo. E na mordida. Isso que eu achei fraco ele. Próxima criatura. O Necrotic Dodô. Essa é a criatura mais forte da minha base. Capaz de tirar milhões de HP. Antes era o Legendary Pegasus. Porque ele tirava muito mais milhões. Por que esse daqui. Aqui ó. Pegou e matou. Muito forte. A criatura mais forte da minha base até agora. Malinho. Bom. Uma criatura voadora. Sem segredo e tal. Muito rápido. Muito forte também. Só que eu acho que é o mais fraco entre todos eles. Ou seria o Buffon Dodô. Não sei. Eu acho que ele consegue matar o Buffon Dodô. Porque o Buffon Dodô tem. Capê. Tem. Tem. Sem cação. Então ele conseguiria matar o Dudô Buffon. Porém. O Dudô Buffon também não deixa ser fraco. Com suas explosões. Eu acho que ele conseguiria ele matar. E indo para uma criatura que eu fico em dúvida agora. Entre qual é mais fraco. Se é ele ou se é o Dodô. Ou. Vai que bom né. Deixa eu montar aqui né. Ele tem essas bombas aqui. Tal. Ele não se doa uma normal. Você tem que matar o Boss dele. Daí ele vai dropar. Eu já tinha matado. Eu acho que ele é a criatura com mais habilidades especiais agora. Porém não é a mais forte. Não. Ele é mais forte do que o Boss dele. Só que ele tem esse ataque aqui. Muito forte. Não tão forte quanto. O. O. O Dudô Buffon. Porém. Não deixa ser forte né gente. Ele é um. Bicho muito forte. Quer dizer. Ele não é tão forte quanto o Dudô. O Dudô Necrotic. Se fosse pra. Deixar uma ordem de criaturas mais fortes e especiais da base. Seria primeiro. O. O. O Dudô Buffon. Daí o Black. Do Necrotic. To confundir tudo. Necrotic. Daí o. Black Boulder. Daí. O Buffon. Daí o Malin. Porque o Malin não tem nenhuma habilidade especial se não. Não tem. Mas. E é uma habilidade especial aqui bem forte. Deixa eu ver. Ah. Estão essas já boas aqui. É. Ou então eu acho que ele fica mais forte ainda que o Dudô Buffon. Agora. Eu queria atrair um bicho Fable. Ou. Ômega. Ômega Rex. Ou então. Um Fable Estego. Ou algum bicho desses. Vê se eu acho. Pronto. Um bicho Fable. Duas Kibbles. Pronto. Desagrou. E já está em ser terras seguras também. Caiu. Pronto. Vamos buscar as Kibbles dele. Ok. O Piterim vai ser domado e domou o Piterim. Pronto. Ele parece ser bem forte. Então agora vamos almoçar. Vamos lá ver se a gente acha ele. Porque se achar vai ser muito bom. Eu queria mesmo um Rex. Se eu achar um Rex eu vou domar ele. Nem que seja em off. E. Ali está ele. Deixa eu ver quem é esse aqui. É um Kaustick. Kaustick não é muito forte. Então eu não vou atrás de um Kaustick não. Como esse bichinho está no pântano. Vamos ver se eu consigo atrair ele para longe. É um aqui. Não. Cadê ele? Talvez ele morre agora. Oh não. Ele está no rio? Eu não consigo dar uma atraída nele aqui. Ele só vai uma Kibble. Vamos fazer a Kibble dele lá. E volto correndo para domar ele já. Porque eu acho que eu não vou tentar arriscar o cavalo. O cavalo não vai arriscar. Mas não vai. Cadê o crocodilo? Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, crocodilo. Já tomou, topou. Logo para ficar esperto. Logo para ficar esperto. Olha agora. Deixa eu recarregar isso aqui. Vamos domar. Vamos domar. Vamos domar. Vamos domar. Vamos domar. Acho que vou ter que dar um thumb helper para eles. dar o pé mais rápido possível daqui. O vídeo vai ficando por aqui. É isso. Falou. Fui. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL